Alô turma, tudo bem? Salve pessoal! É, hoje é com a gente, viu? Tô aqui com o Leandro Tavares. E eu tô aqui com a Juliana Nogueira. Expresso BRC número 11. E a gente vai falar de um assunto encardido, né? Assunto difícil. O que a gente vai falar, Ju? Pane mecânica. Quem nunca, Lê? Quem nunca, né? De vez em quando a gente só dirige, dirige e esquece de cuidar bem do veículo, né, Ju? Ah, e aí é uma encrenca danada. Eu tô aqui com os dados do nosso último feriado que a gente teve, feriado de carnaval. E eu vou te dizer que os números são assustadores. 1.135 atendimentos de pane mecânica só na Via Dutra. É lógico aqui, né, que a gente não pode falar que é de caminhão. A maioria é carro de passeio, mas mais de mil veículos parados é demais, né? Mas se você comparar com o atendimento na Fernão Dias, em que 40% dos acidentes, das ocorrências de pane mecânica são com veículos pesados, então dá pra gente ter noção aí que é um volume muito grande, né? E aí, no caso, com um caminhão parado é um baita prejuízo, né, Lê? É, exatamente. Caminhão parado não gera dinheiro, né, não gera lucro. Caminhão tem que estar sempre rodando pra poder compensar o investimento, né, Ju? É isso aí. Então, eu vou falar de um projeto super bacana que acontece nas estradas, Caminhão 100%, que leva um pouco de conhecimento, um pouco de consciência pra turma do trecho, né, sobre os prejuízos de não fazer a manutenção preventiva, eles dão uns toques bem legais, né? É isso aí, Ju. E o Fernando Riquetti, nosso querido amigo, que não está aqui hoje na redação, né, ele conversou com o Antônio Gaspar, que é o diretor do projeto. Vamos ver a entrevista dele, Ju? Roda aí. E a gente recebe aqui na redação, pra um cafezinho e um dedinho de prosa, esse moço aqui, ó, Antônio Gaspar de Oliveira, coordenador do Caminhão 100%. Tudo bem, Gaspar? Muito bem, é um prazer estar aqui pela primeira vez e me sinto muito à vontade aqui. Obrigado pela acolhida. Legal, então. Esse rapaz aqui, ó, faz um trabalho bem legal desde 2009, 2010, aí, fazendo aquele olho clínico na manutenção dos caminhões, né, Gaspar? Exatamente. É um setor que tem uma responsabilidade muito grande, ele literalmente transporta a nossa riqueza, né, o que produz lá na agricultura, na pecuária, nas indústrias, passa nas rodovias através do caminhão. Então, é um setor que merece um carinho, atenção, e por que não, nesse momento, lembrar de algo fundamental? Manutenção. E isso ele faz justamente, ó, nos pontos de parada, né, no pátio do posto de combustível, né, Gaspar? É uma vez que a pessoa já parou, não só pra abastecer, mas também parou pra descansar um pouquinho, né? O motorista tem que trabalhar, mas tem direito a um descanso. E nesse local, a gente aproveita que a pessoa parou pra fazer esse descanso, a gente aproveita e dá uma verificadinha no veículo, porque o veículo, o caminhão, ele é uma ferramenta de trabalho. E pra que ele consiga ter uma viagem segura, ele vai ciente de que aquele que foi vistoriado ou está 100% em ordem ou precisa de algum cuidado. É uma vistoria geral que você faz no caminhão ou tem alguns pontos específicos aí que você tem um olho clínico? O olho clínico tá mais nos itens de segurança, porque hoje a gente zela muito por ela e a segurança depende de cada um que está na rodovia, né? E até da própria rodovia. E se cada um fizer a sua parte, vai ser um facilitador pra que todos cheguem no seu destino sem nenhuma surpresa negativa. Então dá atenção a alguns itens como pneus, que é básico, né? Iluminação. Você pode até dizer que iluminação é uma lâmpada, não custa um valor tão pequeno, mas a ausência de uma lâmpada, a pessoa lá dentro do caminhão pode estar dando a seta para a direita. Só que aquela lâmpada lá atrás na carreta não está funcionando. Então outro caminhão que vem atrás não está sabendo que ele vai fazer uma conversão e aí provoca o acidente por causa de uma lâmpada que custa 2, 3 reais. Então na questão do valor e sim da função daquele elemento ou equipamento ou componente, isso sim é o que mais importa. Essa observação, ela pode parecer pequena, só que a gente só vai entender essa dimensão quando acontece um acidente, que a rodovia inteira parou, né? Que uma pessoa perdeu a vida. Aquele produto, aquela carga preciosa não chegou no seu destino. Então são esses momentos que a gente consegue ter o sentimento e a valorização real de que importância tem cada componente no caminhão. Legal. Bom, você falou dos pneus, falou também do sistema de iluminação, né? Quais outros itens aí você dá um olhar ali? Todo caminhão precisa ser dirigido, né? Você tem que estar ali conduzindo. Então os componentes da suspensão, os componentes da direção são elementos que, ou componentes que sofrem desgaste, é natural, né? E eles têm que ser observados com uma certa frequência para evitar de uma situação mais grave da pessoa perder até a direção, né? E um outro detalhe, a direção está relacionada com o consumo de combustível. Pode parecer que não, mas sim. Então você imagina os caminhões que estejam, suas rodas, seus pneus trabalhando de forma correta, ele vai ter um desempenho adequado. Agora imagina se o caminhão estiver com o alinhamento desregulado. Ele vai trabalhar se arrastando. Então o pneu vai gastar mais rápido, o motor vai gastar mais combustível para poder percorrer o mesmo trecho. Então o alinhamento, o balançamento, que estão ali na suspensão do veículo, tem que estar em ordem, não só para o conforto da dirigibilidade, mas também para a questão de economia de combustível. Demora quanto tempo, mais ou menos, uma checagem desses itens? Na rodovia, até por conta de estarmos atentos ao tempo curto, que é o do motorista do caminhão, a gente consegue fazer isso em coisas de mais de 5 a 7 minutos, um valor, um tempo médio, 5 minutinhos. Dá para a gente contornar o veículo. Nesse contorno verificamos os pneus, o estado deles, verificamos a parte de iluminação, os adesivos. Todo o caminhão tem o adesivo. A gente sabe que em muitas situações, à noite principalmente, a gente consegue enxergar mais o adesivo do que a iluminação daquela carreta. Então, o adesivo é um elemento importante. A parte de direção, a gente costuma observar folgas. Na direção, a gente já alerta o motorista de que aquela situação pode gerar um acidente ou coisa parecida. Outra coisa que a gente faz interessante mencionar é verificar a temperatura do cubo de roda. Mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Então, no projeto de um caminhão, uma roda que está ali trabalhando, seja da tração ou não da tração, que possa ser da direção, ele gera um calor no seu próprio uso. Só que a roda tem aqueles furos que não são por acaso, aquele é para dissipar o calor. E dificilmente uma roda da tração vai passar de 80 graus. Muito difícil. Está trabalhando, está fazendo todo o esforço. Ou da roda da direção, 60 graus. São valores médios de referência que nós temos. Ele pode viajar 5 horas, 6 horas, a temperatura vai se manter equilibrada por conta do projeto que foi desenvolvido para dissipar esse calor. Quando uma dessas rodas, ou desses cubos de roda, ultrapassam esses valores, a gente chama o motorista e explica, olha, essa roda está trabalhando com uma temperatura fora do padrão. Está com 130 graus. Tem alguma coisa errada aqui dentro. Nós não vamos desmontar. Mas a temperatura é um indicador que pode ter uma lona presa, travou, né? Pode ter o rolamento travando sem lubrificação mais, né? E, infelizmente, é comum ocorrer o início do incêndio na roda. Porque às vezes a gente vê e nem sabe o que aconteceu aqui, né? Exatamente. Então, não é dizer, olha, o caminhão pegou fogo. Mas se entender a razão pela qual aquele fogo surgiu, aconteceu e prejudicou tudo, pega fogo no caminhão inteiro. Pega o pesado. Para uma rodovia. Perde a carga. E como é que isso poderia ter sido evitado? Com observações, como é que nós fazemos na estrada, medindo a temperatura do cubo da roda. Gaspar, quero até agradecer pela presença aqui na nossa redação, de ter participado com a gente desse Expresso Brasil Caminhoneiro. As portas estão abertas. A hora que estiver passando por aí, tomar um cafezinho, bater um papo com a gente, seja sempre bem à vontade. E parabéns mais uma vez por esse trabalho que você realiza aí. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Eu farei exatamente o que você recomendou, porque agora eu tenho até o endereço daqui, eu voltarei mais vezes. E você, parceiro, está no trecho? Encontrou o Gaspar com a equipe dele, lá com o caminhão 100%, olha, pega, dá uma paradinha, conversa com ele, peça para dar uma revisão do seu cargueiro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai dirigir com mais segurança, com mais economia, com mais tranquilidade na tocada e vai estar passando informações que o Gaspar com certeza vai passar para você, para outros parceiros da rodagem. Vamos dar um tchau para a turma lá de casa? Tchau. Tchau, turma, até a próxima. Até mais. Bacana, e a gente está sempre acompanhando o trabalho do pessoal do Caminhão 100% na Estrada, né, Lê? É isso aí. Se você quer ver a última visita que a gente fez no projeto, clica aqui em cima, que tem uma matéria completa. Muito boa a dica. E, bom, Riquete, quando está aqui, sempre traz recadinhos para a turma, né? Um abraço, quero saber, você tem aí alguma coisa para a gente? Ah! Tcharam! Ó, temos aqui, ó. Separei alguns nomes de pessoas que acompanharam o último programa, pediram um abraço. E também aqui, duas menções honrosas, né? Então vamos lá. Um abraço para o Renato Coelho de Camargo, para o nosso parceiro Eduardo Pitta, sempre com a gente aí, para o Cícero Gomes, para o Anderson Aparecido Ferreira. E, na semana passada, agora no domingo, eu publiquei uma matéria, aquela matéria das mulheres que dirigem carga perigosa, né? Então tem dois comentários de mulheres caminhoneiras nessa matéria aí que eu quero deixar aqui também registrado. A Maria Aparecida Soares Ribeiro e a Janaína Campim. Bacana! Eu fiquei super feliz porque foi uma reportagem que eu fiz, fui para a estrada e fiquei muito contente que o pessoal curtiu. E é isso aí, ficou muito boa a matéria mesmo. Ah, valeu, obrigada! E você que está aí, ligadinho com a gente, não saia, não saia, não vai embora não. Continue aqui, assista as outras reportagens, curta, compartilhe, deixe o seu recadinho. E aqui do lado, você acompanha o último Expresso BRC sobre os óculos que simulam embriagueza. Assunto importantíssimo, né? É isso aí, ela é perigosa para quem tem labirintite. Opa! E você acompanha também o nosso vídeo mais recente. Fique com a gente, obrigada pela companhia e até a próxima! Até a próxima, turma! Tchau, tchau! Tchau!